Nação Celeste, bora de informação aqui de última hora pra vocês, viu? Se acordamos neste sabadão, início de final de semana, com a matéria do Deus Medibre colocando aí praticamente o Alexandre Matos como certo no Cruzeiro, horas depois tivemos uma matéria do Goal trazendo ainda mais detalhes de como, né, digamos, todo esse processo da vinda, ou no caso, da volta do Alexandre Matos está acontecendo. Vocês vão entender durante o nosso vídeo, então bora para a capa de mais um conteúdo aqui pra vocês. Tá aí, nação, com a ajuda da XP, Matos será a primeira contratação da SAF, nação. Foi com essa informação, aliás, essa não, né? Foi com a informação de que o Matos está muito próximo, que acordamos no sábado, mas logo nessa sequência, né, de manhã, já temos a informação que sim, a XP é quem está ajudando o Cruzeiro, vocês vão entender aqui, até porque tem repórter, né, jornalista da Itatiaia também aí, né, envolvido nas informações. Nação, logo de cara, likezão, posso contar com a sua ajuda? Joinha! Então, por favor, deixa aí pra ajudar aqui nos nossos conteúdos, nos nossos engajamentos, tá? Bora também, nação, por favor aí, quem puder compartilhar, bora pra geral aí mandar esse vídeo. Se inscreva, viu? Sou novo por aqui, Gilmar, tô te conhecendo por agora. Então, dê essa moral, dê essa confiança, né, e por favor, venha fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia. É óbvio, você não pode deixar também de, aqui embaixo, né, colocar a sua opinião. Pra mim, é o mais importante, a sua opinião. Eu faço esse vídeo justamente pra você poder ter aí a sua voz ativa. Eu comento, respondo alguns dos comentários, mas deixa aí, nação, a sua visão acerca desse assunto que vamos abordar a partir de agora. Tá aí, nação? Vamos lá, tô aqui no site do Deus Medibre, ó. Vamos lá. Alexandre Matos está perto de acertar com o Cruzeiro, já nos modelos da SAF, para administrar o futebol. Bora lá, nação? O Cruzeiro está prestes a anunciar seu próximo diretor de futebol, e o nome para subir o cargo responsável pelo planejamento da Raposa de 2022 é o de Alexandre Matos. Velho conhecido da torcida, Matos está muito perto de retornar após uma passagem relâmpago, em 2020, quando o clube buscava ser estruturado após a renúncia da gestão do ex-Vagner Pires de Sá, ex-presidente, né, Wagner Pires de Sá, e era comandado pelo grupo do conselho gestor. Ou seja, Matos, né, tem tudo pra ser o primeiro nome anunciado da SAF, vamos dizer assim. O primeiro nome da SAF, a primeira contratação da SAF, Alexandre Matos, tá? Matos será, aqui, olha o que eu estou dizendo, Matos será a primeira contratação do Cruzeiro pelo novo CNPJ, que ficará responsável por comandar o departamento de futebol do clube. A tendência é que os jogadores que ficarão no elenco para a próxima temporada, além das novas contratações, sejam também registradas na nova pessoa jurídica do clube. De acordo com a apuração da nossa reportagem, Matos terá total autonomia para controlar o futebol. Nação, eu quero parar por aqui, porque agora eu vou complementar essa informação do pessoal do Deus Medibre, com uma informação do Goal, tá? De um jornalista que trabalha no Goal e que também é da Itatiaia. Bora lá, deixa eu trazer aqui na tela agora para vocês, a informação aqui, ó, do pessoal da Goal. Bora para a tela, porque aí agora a gente vai introduzir a XP. Tá aí, nação? Corretora tenta ajudar Cruzeiro a contratar Alexandre Matos para o futebol. Matéria do Tiago Fernandes, beleza? Da Itatiaia, ó. Líder da XP Investimento foi aos Estados Unidos para negociar com o executivo para o futebol do clube DBH. Ou seja, né, Pedro Mesquita, esse é o nome do sujeito, tá? Pedro Mesquita é quem foi trocar uma ideia com o Alexandre Matos, em outras palavras, para ser o elo, né, entre Cruzeiro e o Alexandre Matos. Pedro Mesquita. Nação, vamos lá, eu vou ler aqui, continuar lendo a matéria aqui do Goal, mas, pelo que a gente viu nesse histórico de troca de conversa entre Alexandre Matos e Cruzeiro, o Matos não vem para o Cruzeiro na atual situação. Do jeito que tá, não vem. Tá muito claro isso. Ah, vou para ajudar. Não vai. Ele vai vir realmente para ganhar títulos, ele vai vir realmente com um time bem melhor do que o atual, um time, sabe, mais encorpado, com nomes melhores. É desse jeito. E nessa, dá a entender que não cabe muito ao Sérgio Santos Rodrigues falar para o Matos que vai ter isso ano que vem, porque a SAF vai trazer isso, né, talvez ele possa até, né, falar, vou, né, tentar acreditar. Mas não sei se perante ao Sérgio ele consegue ter essa confiabilidade. Devido a isso, é aí que eu enxergo a ida do Pedro, né, aos Estados Unidos conversar com o Matos em prol do Cruzeiro, porque aí é o cara que tá à frente desse projetaço, que tá à frente, né, da captação desses investidores, que tudo indica que vai ser um shake. Vocês viram, há dois dias atrás, o Paulo, o ministro da Economia, vocês me corrigem se eu estiver falando besteira. É o Paulo Guedes, né, se eu estiver falando merda aqui, agora até eu vou olhar, porque se eu falar merda, eu vou me corrigir aqui. Acho que é isso mesmo, né. Vamos lá, é o... É, ele é ministro realmente da Economia, né. Vamos abrir aqui pra não falar besteira. É, Paulo Guedes, não falei besteira, falei certinho. Mas há dois dias atrás ele, em uma viagem, né, aliás, vocês até acompanharam na tela aí, né, comigo, a minha procura aí pelo nome certo do cara, né. Tá aí, ó, Paulo Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que nesta quinta, no caso há dois dias atrás, que um grupo dos Emirados Árabes disse a autoridades brasileiras que estaria examinando comprar dois clubes de futebol do Brasil. Guedes esteve na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que também visitou o Catar e o Bahrein. Ou seja, tudo indica que seja essa rapaziada que vai investir no Cruzeiro. O Cruzeiro é o time mais pronto pra poder receber a SAF. E aí, consequentemente, na ação, com o... justamente, né, o diretor da XP, CEO da XP, Pedro Mesquita, expondo para o Matos isso, eu acho que traz muito mais confiança e é por isso que se reaproximaram. O Matos, ele não é bobo, né, não é bobo nem nada. Ele tendo a certeza de alguém que está por trás que a coisa vai caminhar, aí ele se sente mais à vontade pra poder voltar pro Cruzeiro. Então, tudo indica realmente que pode aguardar nos próximos dias, nas próximas semanas, o Alexandre Matos vai realmente ser aí confirmado como novo diretor do Cruzeiro. Não é nada 100% certo, porque se fosse 100% já tinha contrato assinado, já tinha anúncio oficial e palavras do Alexandre Matos. Mas todas as informações vão de encontrar isso. O Samuel Fernandes trouxe um vídeo há três dias. Ele foi o primeiro a comentar. Olha, Matos e Cruzeiro voltaram a trocar ideia. Então, sim, sabe, as fontes de veículos diferentes estão causando a mesma informação e tudo indica. E o Alexandre Matos tem outro, viu? Até conversei com o meu pai de manhã. O Alexandre Matos, quando tem informação desse tipo e não é verídica, ele vai no seu Instagram e desmente. Quem segue ele sabe que eu estou falando. Ele não desmentiu. Já vai fazer três dias que essa informação surgiu do Samuel. Ele não desmentiu. Então, na ação é aguardar. Parece agora que sim. De fato, é questão de tempo pra coisa acontecer. Só pra poder finalizar, Voltando aqui pra matéria do Goal. O Cruzeiro fez contato a fim de acertar a contratação do Matos para o cargo de diretor de futebol em 2022. O clube enviou o emissário aos Estados Unidos para tentar convencer o executivo a assumir o futebol da equipe na próxima temporada. Pedro Mesquita, que é um dos líderes da XP, empresa que trabalha para a transformação da SAF, foi ao país norte-americano para conversar com o dirigente conforme apurado pela Goal. Com a autorização da cúpula, o empresário mostrou o planejamento, é o que eu disse, para que o Cruzeiro se torne uma empresa a partir de janeiro do ano seguinte. Então tá aí, nação. Deixe seus comentários, deixe a sua visão, essa informação, e vamos aguardar. Mas parece que o planejamento inicial de 2022 vai ser muito acima desse ano e, consequentemente, de 2020, que foi terra arrasada, né? Que foi encontrada pelo conselho gestor. E aí, com um planejamento desse para uma temporada que vai exigir realmente ali, né? Um planejamento ok. Tudo indica que o Cruzeiro vai aí sim brigar para voltar a Série A. Deixe aqui embaixo sua visão, seus comentários. Fico por aqui, desejo uma ótima continuação de final de semana a cada um de vocês. Até a próxima, nação celeste. Eu fui. Tchau! 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 Tchau!